Androia Cava Androia Cava Que Dedicaba Androia Cava Que Dedicaba Atachines Matricam Viva Que Dedicam Olá Sucha Namas Sobe Camas Machayora E Sarvela Que Dedicam Sarvela Que Dedicam Olá Sucha Namas Manamukabas Machayora Androia Cava Que Dedicam Pela Que Dedicam Pela Que Dedicam Chimicam A Bolacha Yora Androia Cava Que Dedicam Androia Cava Que Dedicam Androia Cava Que Dedicam O Nome E Sarvela Que Dedicam O Nome Ene O Nome O Nome O Nome Amém. Amém. Amém.